Olá a todos! Trago-vos mais um vídeo, desta vez sobre a Skin Box. A Skin Box é uma caixinha de subscrição mensal que vocês recebem em vossa casa com vários tipos de produto à mostra para vocês experimentarem ao longo do mês e para perceberem se efetivamente gostam daquele produto para depois poderem adquirir ou não em full size. Esta box foi criada pela Skin.pt, que é uma farmácia online com a qual eu sou parceira e muitas meninas que têm blogs e que têm canais no YouTube também cooperam. Portanto, é uma farmácia bastante conhecida aqui pela internet. Surpreendeu-me o valor desta box. É 10 euros já com portos e é enviada através do CTT Expresso que resulta em um ou dois dias úteis até chegar à vossa casa. Também gostei bastante do facto de podermos pagar com o multibanco. Após fazermos o nosso registro no site, recebemos então a entidade e a referência para nos deslocarmos ao multibanco e para fazer este pagamento. O que também facilita porque é um modo de pagamento acessível a toda a gente. Eu vou então começarmos a mostrar a box. Eu mostrei-vos no vídeo de compras e recebidos. Mostrei-vos muito rápido porque eu queria exatamente fazer este vídeo por um motivo muito simples. Eu já vi pelo menos duas youtubers a mostrar a box. A maioria dos produtos são os mesmos, mas há um ou outro que mudaram. Portanto, eu decidi mostrar-vos. A box é muito interessante. Vem então assim, com o slogan deles. E depois a box tem estes deliciosos desenhos que eu acho que são fantásticos. E toda a box tem estes desenhos assim. E depois aqui em baixo tem então o logotipo da Skin Box. Abrimos então a box. Aqui logo em frente tem este flyer. E aqui podemos encontrar então uma descrição dos produtos que vêm. Portanto, boas-vindas. E eu achei delicioso. Também aqui uma breve explicação da essência do produto. E depois traz aqui então a descrição dos mesmos. Vamos então começar a ver. Ela vem assim. À semelhança de outras meninas, como já vos disse, recebi então este produto que é da marca Furterer. Eu espero estar a dizer bem. Portanto, isto é uma linha de produtos para pessoas que pintam o cabelo. É o meu caso. E eu achei muita piada à forma como o produto vem. Portanto, vem assim. Os três. Portanto, este primeiro é um shampoo. E ele tem 15 ml. Esta é uma máscara que também tem 15 ml. E este é um protetor de calor que tem 15 ml. Portanto, eu vou experimentar estes produtos. E se vocês quiserem que eu faça review sobre alguns, basta dizer. Portanto, eu vou experimentar então primeiro o shampoo, a máscara e depois, se utilizar calor, utiliza então este produtinho. Achei muita piada este body milk de caviar. Portanto, ele é assim. Traz até bastante produto. E segundo o que diz aqui, foi um produto que recebeu um prémio atribuído pelos consumidores em 2013. E ele tem 30 ml. Depois, traz esta máscara hidratante express da Galenic. Como vocês podem ver, todas estas seleções têm marcas que têm um valor no mercado um pouco médio-alto-alto. Portanto, é bom também nós recebermos estas amostras. Para de facto, podemos perceber se gostamos do produto e se gostamos, depois vamos então adquirir o full size. E ele é então uma máscara. Ele traz 12 ml. Trouxe então este tónico. Fiquei muito satisfeita da Vichy. Isto é para refrescar a pele. Portanto, obviamente que vai ajudar a equilibrar a pele e a fechar os poros. E tem uma quantidade bastante aceitável para um tónico. Portanto, vai dar muito bem para testar este produto. Ele tem 30 ml. E depois trouxe um produto que eu fiquei super contente. Que foi este verniz da Essie. Que eu adoro esta marca. Adoro mesmo. E este é na cor 93. E ele é um azulão muito bonito mesmo. Muito, muito bonito. Eu adoro. Vejam só. Eu adoro a consistência destes vernizes. Adoro as cores. A durabilidade. Só tenho dois. Com este é o terceiro. E, como vocês podem ver, é full size. Portanto, esta box custando 10 euros. Portanto, só por este verniz já compensou largamente. Porque depois, juntamente com estes produtos todos, vocês... Eu acho que 10 euros está ótimo para este kit. Eu fiquei bastante satisfeita. Nunca somentei nenhum produto destes que está aqui. Vou então testar. Mas também dá-me credibilidade. Porque muitas destas marcas são bastante conhecidas. E conceituadas. Portanto, há altas probabilidades de correr bem. A única marca que eu conheço e que testei e que costumo testar é a Essie. Portanto, eu fiquei muito satisfeita com esta box. E eu gostava desde já de agradecer à Skin por uma tira enviada. Que foi uma bela surpresa. E em breve, então, terão review, possivelmente no blog, de algum destes produtos. Eu espero que tenham gostado. Se conhecem algum destes produtos, digam-lhe alguma coisa aqui em baixo, na box de informações. Não se esqueçam de participar no sorteio, que é exatamente o vídeo anterior a este. Subscrevam-me para novidades. E um beijo grande. E até ao próximo vídeo. Mua! Mua!